Casa Zini, porque tudo que você procura está aqui. Vem pra Casa Zini, são mais de 15 mil itens à sua inteira disposição. Utilidades para o lar, eletrodomésticos, na Casa Zini tem aparelhos de som e tem muito mais. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Só aqui você encontra mais de 15 mil itens à sua disposição. Aquilo que eu procuro na Casa Zini, eu vou encontrar. Aqui tem vara de pesca, o que eu posso imaginar e o que eu não imagino aqui tem. Aqui também, Fábio. Inclusive agora toda a parte de camping, barraca e acessórios em geral. Pra esta semana tem promoção? Temos promoção sim. Faqueiro inox, 6 peças, produto lindo, R$ 129,90 apenas. Este faqueiro posso fazer parcelado também no cartão? Pode fazer no cartão até em 6 vezes sem juros. E a outra super oferta? Panela elétrica da Cadence, produto com 1 ano de garantia, R$ 159,90. Mais uma oferta pra esta semana aqui na Casa Zini. Pra embelezar a sua cozinha, porta condimentos de inox, tá? Todo inox e os porta temperos em vidro, apenas R$ 199,90. Tempero na minha cozinha não vai faltar, mas tem mais oferta que é pra fechar o pacotão de ofertas desta semana. É um liquidificador da Oster, jarra em vidro, 8 velocidades, produto semi-industrial R$ 179,90. Aqui tem parcelamento no cartão, Casa Zini, na Rua Tuiuti, bem de fronte a Bistec Supermercados com o número? 1.549. Telefone da loja? 3227-3074. Vem pra cá, Zaziri, porque tudo que você procura está aqui. Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho